Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Cueio das Trevas, chegando aqui um pouquinho atrasado, mas eu gostaria de desejar a você uma feliz Páscoa. E se você não deixar o like e não utilizar o código UniversDS, eu vou aparecer a noite e vou comer seu fígado, é isso. E galera, brincadeiras à parte, hoje o assunto é sério, aparentemente os vazamentos, os leakers de Fortnite estão ameaçados. Mano, grande parte dos leakers que a gente acompanha, né, os leakers brasileiros, podem simplesmente da noite pro dia perder o lugar deles na comunidade, mano, é inacreditável. Eu nem vou enrolar demais não, mano, eu só quero reforçar mesmo pra você utilizar o código UniversDS se você gosta desse canal aqui. E é isso, mano, bora pro tema. Vamos lá, galera, o que que tá acontecendo? A Epic surtou, a Epic tá virando uma Nintendo, tá processando todo mundo que tá vazando as coisas? Não, meus amigos, nada disso, não tem nada a ver com a Epic, na verdade as coisas são bem mais sérias, elas vão muito mais além. Quem tá ameaçando os vazamentos de Fortnite, na verdade, é o Alexandre de Moraes. É pior que é verdade, cara. É verdade. É verdade. Essa notícia aqui, é... tá bizarra de inacreditável, a gente não espera que essas coisas acabem impactando o Fortnite, mas se as especulações se confirmarem, mano, vai afetar muito. Eu, por exemplo, vou ter que mudar completamente a forma como eu crio conteúdo aqui. Ó, seguinte, hein, eu não vou me aprofundar aqui em assuntos políticos, não, deixando claro isso daqui. E caso você não tenha notado, né, esse aqui não é um canal sobre política, esse aqui é um canal sobre Fortnite. Debater esses assuntos é completamente fora da proposta do canal, mas, na situação, algumas coisas estão respingando na comunidade Fortnite. E a gente vai falar apenas dessas pequenas consequências pra gente como comunidade Fortnite, porque é isso que interessa pra gente. Você se inscreveu aqui, mano, pra falar de Fortnite, né, pra se divertir com as teorias. Não foi pra falar sobre política, e eu sei que muitos de vocês nem têm idade pra votar. Mas vamos lá, mano, o que que tá acontecendo hoje na internet? Qual que é a polêmica da vez? Alexandre de Moraes, pra quem não sabe, é o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. E, basicamente, né, o Elon Musk, que atualmente é o dono do Twitter, declarou guerra contra o Alexandre de Moraes. E tudo isso, mano, por causa das intervenções do governo no funcionamento do Twitter. Olha só o que que o Elon Musk postou, mano, eu acho que esse post aqui resume bem. Estamos levantando todas as restrições. Esse juiz, né, o Alexandre de Moraes, aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar o nosso escritório lá. É lógico, mano, não era essa brincadeira aqui, os investidores param de investir na plataforma, né, os anunciantes param de anunciar. E ainda corre o risco do próprio Alexandre de Moraes acabar bloqueando o Twitter no Brasil. Resumindo aqui o que que tá acontecendo. O Supremo Tribunal tem limitado a forma como o Twitter é usado aqui no Brasil. Alguns funcionários do Twitter estão tendo problemas porque, aparentemente, as regras não estão batendo, elas não estão se alinhando. O que é aceito, segundo as diretrizes do Twitter, não são exatamente as mesmas coisas que são aceitas pelo Supremo Tribunal. E aí tem aquela questão de várias contas terem sido banidas, né, por postarem ali coisas que, segundo o Supremo Tribunal, são coisas graves que não poderiam ser ditas. E aí tem toda aquela discussão de até onde pode ir a liberdade de expressão. Será que nós somos totalmente livres a ponto de poder falar qualquer coisa sem filtro algum? Ou existem limites? Mas se algumas coisas realmente passam dos limites, se existem limites pra liberdade de expressão, quem define esses limites? É uma discussão muito complexa, mas, mais uma vez, eu não vou me aprofundar aqui, porque, como eu já falei, esse não é um canal sobre política. O importante pra gente aqui é que, pela primeira vez, eu acho que agora a gente está diante de uma real possibilidade do Twitter acabar aqui no Brasil. E isso impacta diretamente a criação de conteúdo do Fortnite, não só falando do Twitter. Isso vai mudar o conteúdo no YouTube também, porque hoje, mano, falando de leaks, falando de notícias, vazamentos, o Twitter é a principal fonte. Mano, é uma comunidade gigante que morre da noite pro dia, é bizarro pensar nisso. E assim, gente, é claro que eu sei que esse assunto é muito mais sério, pode trazer muito mais consequências pra nossa sociedade do que simplesmente a gente ficar sem os vazamentos do nosso joguinho. Aqui eu tô falando só da minha bolinha mesmo, porque, a princípio, é o que vai mudar pra gente aqui. Mas eu tenho plena consciência, mano, que esse seria o menor dos problemas. Mas vamos lá, vamos nos limitar aqui ao assunto Fortnite. Vamos falar aqui um pouquinho de como isso impacta a gente como comunidade. Hoje, mano, eu só sei o que está acontecendo no Fortnite por causa do Twitter. É uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo. Eu ligo o computador e já entro no Twitter pra ver o que está sendo falado, pra ver o que vazou, pra ver as notícias. E em várias ocasiões, mano, nas primeiras horas do dia, é assim que eu defino o tema do vídeo que eu vou gravar. Como esse vídeo aqui, por exemplo. E no meu caso, ainda não é tão ruim, porque o meu trabalho tá aqui no YouTube. É claro que, com certeza, eu perco também. Mano, eu tô com mais de 16 mil seguidores lá no Twitter. É muita gente, mano, e tem post que eu faço que, às vezes, pega mais visualização do que o vídeo que eu postei no mesmo dia. Eu tenho um alcance até legal lá no Twitter. A gente construiu uma comunidade lá também. Mas o meu trabalho principal mesmo é aqui no YouTube. Isso não vai mudar. Acontece que tem alguns criadores de conteúdo que só tem o Twitter. Esses caras estão ferrados, mano. Vários deles vão precisar começar do zero em outras redes sociais. Certamente alguns vão desistir, alguns vão desanimar, porque alguns, às vezes, não vai conseguir. E tem muito criador pequeno, mano, né? Tem muito criador que, às vezes, demorou muito pra conseguir poucos seguidores. Começar do zero realmente pode ser muito desanimador. Mano, a comunidade vai mudar. E não se limita só a vazamentos e notícias, não. Porque se você pensar, mano, essa parte até tem algumas soluções. Pra começar, isso tá acontecendo só no Brasil. Então, os leaks gringos, né? O conteúdo gringo vai continuar acontecendo da mesma forma. A gente só não vai ter acesso, né? Nada que um VPN aí não resolva. E, além do mais, tem outras redes concorrentes do Twitter que podem emplacar, né? Se o Twitter, de fato, for bloqueado. A gente só não sabe se vai emplacar, né? Se os criadores que a gente segue vão estar nessas redes. De qualquer forma, ainda existem outras alternativas. A gente tem, por exemplo, aí o Discord. Inclusive, tem o meu Discord, mano. A gente tem um chat de vazamentos lá, de leaks. Todas as notícias e vazamentos confiáveis da comunidade você encontra lá no meu servidor. A galera que cuida lá desse chat faz um trabalho fantástico, completo, pra ninguém botar defeito, né? Se você quer acompanhar as novidades do Fortnite, o servidor do Discord aqui do canal funciona muito bem. Tem o Reddit, mano, né? O Reddit também tem uma comunidade muito ativa, né? Falando de notícias, vazamentos, teorias. Pra falar a verdade, eu nunca acessei. Eu mesmo não tenho ideia de como o Reddit funciona. Mas eu sei que o Vagabes faz muitos vídeos se baseando em conteúdo do Reddit. Ele cita muito leaks do Reddit no canal dele. Então, assim, nós temos boas alternativas. O problema é que no Twitter a gente tem uma proximidade com as pessoas. E diferente do Discord, no Twitter a gente tem uma proximidade com pessoas de fora da nossa bolha. Claro que tem a parte tóxica disso, mano. Tem muito, né? E disso não tem como escapar. Mas rola muita interação legal também. E por mais que você ache que por você não ser usuário do Twitter, pra você não vai fazer a menor diferença. Mano, vai! Se você assiste o meu canal, se você gosta dos meus vídeos, vai fazer diferença. Porque lá a gente constantemente conversa sobre alguns assuntos que acabam virando vídeo aqui no canal. Às vezes tudo começa com um post sobre um assunto qualquer. E aí a galera vai comentando, vai compartilhando, né? Esse post vai alcançando pessoas. E aí vira uma discussão e acaba virando um tema pra vídeo. No Twitter a gente tem uma noção um pouco mais abrangente do sentimento da comunidade sobre determinados assuntos do Fortnite. Eu sei o que a galera tá achando da gameplay, eu sei o que a galera tá achando do passe de batalha. E aí tem aqueles assuntos polêmicos que dividem a comunidade. E não dá pra ter tanto essa noção, mano, de forma tão abrangente, apenas vendo comentários aqui no YouTube. Primeiro porque os comentários do meu canal, mano, são comentários dentro da minha bolha. No Twitter é mais fácil você ter acesso a outras bolhas. E isso deixa os assuntos mais interessantes. Segundo porque geralmente quando eu faço um vídeo sobre o tema, eu só vou saber a opinião de vocês depois que eu postar o vídeo. Então não dá pra falar sobre outras opiniões. No Twitter eu tenho a vantagem de ter essa antecipação. Em diversas vezes antes de gravar um vídeo, mano, eu já tive essa conversa no Twitter antes. Então eu fui exposto a várias opiniões, várias formas de ver uma mesma situação, perspectivas diferentes. Isso dá uma enriquecida no assunto, né? Eu tenho mais coisas pra falar aqui. Tem mais pontos pra se explorar, mano, numa discussão. Um canal, por exemplo, que tem boa parte do seu conteúdo baseado nessas discussões é o canal do Dark Melogotor. Ele tem muitos vídeos de opinião e fora os vídeos de notícias e vazamentos. Mano, o canal dele, assim como o meu, estão diretamente ligados a conteúdos do Twitter, mano. Diretamente. O Twitter acabando hoje, mano. Pode ter certeza que vai gerar necessidade de rolar uma adaptação aqui. Eu não sei se eu quero começar do zero em uma outra rede social. É mais provável que eu gaste mais tempo no Instagram. Inclusive se você não me segue, mano, é dsds__oficial. Eu já posto conteúdo lá, mano, mas lá não é exatamente uma plataforma ideal pra se falar de vazamentos, né? De leakers. Mas provavelmente eu ia converter o meu tempo gasto com o Twitter nessa plataforma. E no mais, mano, a gente vai se adaptar pra continuar trazendo notícias e vazamentos com a mesma qualidade. Assim, cara, não é confirmado que o Twitter vai acabar, né? Essa discussão existe. E aqui a gente tá falando, mano, de uma briga de duas pessoas que não tem o histórico de ceder, né? Eles não vão ceder a pressão do outro. Eu não acho que o Elon Musk vai voltar atrás. Eu não acho que o Alexandre de Moraes vai voltar atrás também. E olha só o finalzinho do Twitter do Elon Musk, né? Ele falou assim, ó, mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Aqui ele literalmente tá falando que ele não vai ceder, mano. Não importa se ele perder a fatia do lucro dele que o Brasil gera. Pra ele não importa. O que ele acredita ser o certo está acima do lucro que o Brasil pode gerar pra ele, velho. Ele literalmente tá dizendo isso daqui. Se não estiver de acordo com os princípios dele, eu não estou dizendo aqui o que é certo, o que está errado, né? Eu estou dizendo que é a visão de princípios dele. Se não estiver de acordo com essa visão dele, ele não vai voltar atrás e ele não vai se importar com as perdas. Enfim, mano, realmente estamos diante de uma possibilidade de, após décadas, né? Essa rede social realmente acabar aqui no Brasil. Mano, hoje eu abordei assuntos que eu jamais achei que iria abordar. Eu citei nomes que eu jamais achei que eu iria citar aqui no canal de Fortnite. Comenta aí o que você acha de tudo isso, mano, né? Deixa a sua opinião. Se por um lado eu me limitei à discussão de Fortnite, você aí nos comentários é livre pra comentar o que você quiser. Desde que haja respeito, né? Comigo e com os seus colegas que vão comentar aí junto com você. Bom, enquanto vocês vão deixando a opinião, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, sua força, tamo junto sempre. E eu fui, valeu!